A CIDADE NO BRASIL . Então eles nos tiram, e nós nos tiramos. Eles nos tiram. Eles nos tiram. Eles nos tiram e nos tiram. Nós vamos pegar a pera para fazer isso. Nós vamos pegar e pegar a pera. Então vamos pegar e pegar. A Cávara é morroco, a Cávara é rei. Uma mina pode ter. Uba, escuara. Uma mina pode ter. Pode ter. Uma mina pode ter. Pode ter. Pode ter. A bohinha dura, só pega. Só vem dura. A coa cajina a cajina aqui. Só vem dura. A cajina. A gente tem uma Stonewall. A gente tem um choque de plantas. O que dá pra dizer, ser uma cajina que vai dar. A truqueza tem um porquê. É. O que, é. O que a truqueza tem um porquê? O que tem, é? O que vem aqui? O que eu soube? Eu soube de mão de comer, eu soube que eu soube por isso. Eu soube que eu soube. Eu soube que você não tem que dizer, que não tem que dizer. Eu soube que você não quer dizer que você está aprendendo. Eu soube que eles são aprendendo. Eu soube que você está aprendendo aqui em casa e aprendendo. em marcar o Biabé, uma porca. Entre a porca, uma porca. Uma porca. Uma porca. Depois, eu percebi a cor. Quando eu voltei a marca, o que? Oقة-de-a, uma porca de cor. Quando eu percebi a cor, quando eu percebi a cor, É muito triste, é triste com o arrejé. Aqui, é o que não vem mais, não é um burrito. O arrejé, não é um burrito, não é um burrito, não é um burrito, não é um burrito, não é um burrito. O Brasil é perrojó, quando vem pego em Japão, batreava, não era, já era. O arrejé, 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 o arrejé. O arrejé, 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 o arrejé. O arrejé, o arrejé, o arrejé Poughamor tenía Server deيع料ar aqu 갖 creatures, El arrejé Bámaratavat и nadie respostaba. Legenda Adriana Zanotto